Se sembrando brindaste em sua naminha Passa o tempo, manca que estou jornada De vez em sempre, pura se me atorna Brindaste o vida, se me encontrara a ti Baila comigo e sento esta cançona Te pillo o cor, é forte a emoção Nizhuna femenina é importante ter Baila comigo e estamos ancora insieme Cine te chamo e faça um sonho a freda São doce a luz e te, mas não me faça morrer Mas que eu fonte o sonoro, não me fa mal Não dá mais nisso, nunca se canta Mamá comigo e sento esta cançona Te pillo o cor, é forte a emoção Nizhuna femenina é tão importante ter Amiga tua, hoje fa o cumpleano Ti dico no, porque eu sou o stanco E a tua gelosia que não vai mais via Estamos já cá, criamos a atmosfera Amiga tua, a chiami unha outra sera Ti portero a ballar, é forte a emoção Nizhuna femenina é tão importante ter Mamá comigo e estamos ancora insieme Cine te chamo e faça um sonho a freda São doce a luz e te, mas não me faça morrer Não dá mais nisso, nunca se canta Não dá mais nisso, nunca se canta Mamá comigo e sento esta cançona Te pillo o cor, é forte a emoção Nizhuna femenina é tão importante ter Mamá comigo e sento esta cançona Te pillo o cor, é forte a emoção Nizhuna femenina é tão importante ter Mamá comigo e sento esta cançona Mamá comigo e sento esta cançona Cine te chamo e faça um sonho a freda São doce a luz e te, mas não me faça morrer Tchau, é tão forte a sua cor Não me fa nada Não dá mais nisso, nunca se canta Mamá comigo e sento esta cançona Te pillo o cor, é forte a emoção Nizhuna femenina é tão importante ter Tchau, 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 tchau Obrigado.